Botaram como um 5-7, sendo que eu não tinha arma, não tinha nada da vítima, e botaram um 5-7 e se eu fosse responder ao juiz seria por um 5-7, sendo que eu não tinha nada, periculosidade alguma. Nesse trajeto, perguntado o seu nome, qual sua facção, e nós fomos encaminhados para a cela. Sendo que, também um detalhe que eu esqueci de comentar, que na delegacia, no meu papel, estava escolaridade ignorada e profissão ignorada. Aí eu, lá no presídio, ele pergunta, eu perguntou, falei que eu tinha terceiro grau completo, e ele perguntou se eu tinha o comprovante, que eu teria que levar o comprovante lá para o presídio. Foi um caso muito divulgado, né? Porque eu fiz uns trabalhos na Rede Globo e aparecia no jornal assim, ator da Globo é preso. Aí, na verdade, eu trabalhava, na época, numa loja. Então, eu me pergunto, se aparecer esse vendedor é preso, será que teria essa divulgação? A acusação era que o assaltante era negro e tinha o cabelo black power. Eu sou negro e tinha o cabelo black power na época. Isso faz de mim ser a arma do crime. O crime é esse. Eu posso falar, ah, foi um loiro de olho verde. Então, o primeiro loiro de olho verde que passar foi esse. Então, assim, foi claramente racismo, até porque na delegacia foi profissão ignorada, escolaridade ignorada, como se fosse um indigente. E fiquei dezesseis dias preso. E, nesses dezesseis dias, foram aumentando, aumentando o número de presos, aumentando, aumentando. E quando o SESC tinha cerca de quinze ou dezesseis, num lugar que tinham três beliches, ou seja, seis lugares para dormir com quinze pessoas. ... ... ... ... ... ... Obrigado.